Música Mais Geek de volta com vocês aí de casa e agora sim é hora da gente colocar a prova aqui no Mais Geek de uma vez por todas se o número 3 é realmente amaldiçoado. A gente já falou aí das continuações horríveis, mas agora um exercício mental da gente tentar lembrar quais são os filmes que são bons. O Geek eu sei que olha, ele ficou meio torcendo o nariz pra fazer essa lista. Eu queria zoar e falar, não é nem um exercício mental, é até mais fácil encontrar filme bom, mas eu sei que não é bem por aí. Fora você encontrar um filme realmente bom, terceiro, a questão de gosto pessoal também vai muito aí, pesa muito nesse sentido. E aí também eu vou jogar um pra você aqui, pra gente começar, porque esse filme que eu vou jogar aqui, ele foi colocado na lista de piores também, você acredita? Estou falando de Velozes Furiosos e Tóquio Drift. Nossa, como assim? Quem teve coragem de... Sabe por quê? Porque não tem Vin Diesel e não tem Paul Walker. Ah, para. Para, para, para. Essa foi a desculpa deles. Essa foi a desculpa deles. Eu vou embora. Aliás, Vin Diesel e o Paul Walker, bom, não fazemos a menor falta nesse filme. Não, o Paul Walker eu gostava, pô. Eu preferia, eu gostava, mas eles não fazem falta nesse filme, cara. Eu confesso que se o filme fosse do Han, eu ia achar mais legal, porque aquele personagem principal do Tóquio Drift... Ah, é o Sean. O Sean é totalmente descartável, não funciona, cara. Na moral, não dá. Não, ele continua descartável até o nono filme, né? Ah, não. Toda vez que ele volta, ele volta só para fazer um grito. É só pior. Ele só vai fazer assim, ó. Aí já era. Não, mano, ele virou... Cara, ele virou um cientista de foguete, velho. Não, ele é maluco do último filme, é. Desencana, velho. Das considerações que eu gosto do terceiro... Então ele é bom. Ele é bom. Não, eu gosto. Eu acho que ele é ótimo, pra mim é o melhor, mano. E ainda se você levar em conta o segundo filme com o Paul Walker e o Therese Gibson lá, que é ruim demais, né? Mais veloz e mais furioso. Mais furioso. O terceiro, ele sobe o patamar. Só funciona por causa do Miss Skyline, do... Mas ele sobe demais a... E por causa do meme, droga. É o braia. Braia, braia. Mas o Tokio Drift, pra mim, ele pega na escolha de carros, que é só JDM, é só os domésticos japonês lá, tudo tunado. Amo. É no Japão, mas a montanha final não é. Isso tira muitos pontos pra mim do filme. E o cara não usa um carro japonês, o cara usa um Mustang. E o final do filme é mais... Velho, o cara pega um motor de Nissan e joga dentro de um Mustang, velho. Não. É porque tem que ser... Tem que misturar. Tem que ser Massive Car. É, que é a temática. A temática dos Velhos Furiosos é aquela corrida de um quarto de milha, né? E é chata essa corrida, aí no terceiro filme você tem corridas muito mais legais. Só que aí eles resolvem isso porque eles fazem com o Drift. Eles têm o Drift, que é a corrida de Drift, é o outro com D, então eu gosto. E acho que todo mundo gosta. Beleza. Tem 60 ruim e um bom. Eu sempre assisti, eu sempre sou assisti, assim. A música realmente é marcante. É a música curiosa. E tem o DK. E tem o DK, mano. Do KKong. Do KKong. Genial. Mas vamos lá. O próximo aqui eu acho que é a Unânime, que é bom. É bom. Que é o Thor Ragnarok. Nossa, sensacional. Sim, o Elf salvou, tirou o Thor, tirou o pé da lama do Thor. E ainda deu... E o primeiro do primeiro. E ainda gosta do guerreiro. Só você, mano. Não é possível. Que é Denis, gente. Eu adoro que é Denis. Ah, ela tá... E ela tá no filme. Ela tá nos dois primeiros. Não é possível. Ela também tá no WandaVision também. Ela tá no WandaVision, eu adoro ela, gente. Eu gostei muito. E aí no segundo, ela tá no segundo também aí. E o segundo é um boloso. O segundo é chato pra caramba. Lamentável. Aí você tem o Taika Waititi fazendo lá o Gori também, sendo o diretor do filme lá. E sensacional aquele filme. Eu acho que foi quem definiu o que definiu o Thor atualmente no MCU. Foi esse terceiro filme, cara. Hoje o Thor é escrito em cima de todo o... Ele é o personagem do terceiro filme, cara. E eu tenho que puxar a sardinha que tem um pouquinho de World War Hulk ali no meio. E tal, com o Hulk Gladiador, o Green Scar, dando as caras a primeira vez daquele jeito ali no MCU. Inclusive aquela cena toda faz parte daquela animação, né, do Thor. Do Thor, não. Do Hulk. Do Hulk. É quem for, na verdade, é baseado no quadrinho, né. O World War Hulk, do Hulk sendo enviado pra fora e virando o principal gladiador de Sakaar, né, do mundo. Mas eu também gosto da Cat Danger, né. Eu acho ela divertida. Eu adoro ela. O filme tem ela, então pra mim eu gosto do filme. Eu gosto. Pena que ela não está um... Vamos pro próximo. John Wick 3. Tem como não gostar, gente? É, os caras já apelaram, né, mano. Keanu Reeves, cachorros. Ué, essas estão votando o terceiro. Cachorros, Keanu Reeves, Harry Berry, mais cachorros. Me fala que John Wick é ruim, mano. Nenhum, cara. John Wick é perfeito. Você tem que assistir toda semana, John Wick. Tem um momento. É isso que você tem que fazer. Toda semana. Segunda, quarta, sexta. Terça, quinta, sábado. Exatamente. Você reveza. E aí você coloca qualquer outro filme do Keanu Reeves no meio ali. Mas John Wick tem que estar toda semana. Doce Novembro. Eu pensei a mesma coisa, mano. Casa do Lago. Doce Novembro. Doce Novembro, Casa do Lago e... Ele tem um... Advogado do Diabo ali. Bill e Ted. Advogado do Diabo. Advogado do Diabo. Vai colocando ali. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Bom, e Logan? É, é, é. Ah, não deveria ser produzido. Ah, falou. Eu não gosto do Logan. Você não gostou do Logan? Não. Por quê? Você já lerou o D.M. Logan? Não, é óbvio que o D.M. Logan é maravilhoso. Então pronto, mano. Não dá pra comparar, velho. O D.M. Logan é maravilhoso. Esquece, 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 esquece. O medo que você tem. Mas tá na lista dos que são bons. Não, o Logan é muito bom. Eu gosto também. Principalmente comparado com os dois... O primeiro que são incompletos pirata, né? E o segundo que tem o Samurai de prata. Samurai de prata, Samurai de prata. Homem de ferro de prata, né? Mas é do Hasbando, né? Samurai de latão, né, mano? Tá ligado que é o Hasbando, né? O Wolverine, gente. O Wolverine, escuta o Tio Hater Man. O Wolverine não deveria ter saído nenhum até. Ponto. É, eu tenho que concordar que eu não gosto do Hulk Jackman como Wolverine. Vocês podem me crucificar. Por quê? Só porque ele não é baixinho? Não, por várias coisas. Porque o Wolverine... Ele não parece o Wolverine. Porque ele não é o Wolverine. Ele é o Hulk Jackman com garras. É, o Wolverine virou o Hulk Jackman. Não, não, não. Quando ele era o Wolverine, ele não era o Hulk Jackman com garras. Ele era um Wolverine pro cinema. Porque o Hulk Jackman não era conhecido naquela época. Você não pode falar que ele é o Hulk Jackman com garras. Não, ele tá falando. Não sou eu. Eu tô falando. Ele é o Hulk Jackman com garras. Não, ele nunca foi conhecido no começo. Não, mas a questão não é ele ser conhecido. A questão é que ele não é o Wolverine. Ele é o ator que colocaram lá que poderia ser qualquer um com garras. Não. E que falava alguns palavrões. E, mano... Não vou nem entrar nessa época... O que aconteceu foi a mesma coisa com o Robert Downey Jr. Que, tipo, o Homem de Ferro, cara, ele era um babaca nos quadrinhos. Aí, virou o Homem de Ferro nos quadrinhos, mas agora é o Robert Downey Jr. Não é o Homem de Ferro. Para os quadrinhos, o Wolverine não é o Wolverine mais, cara. Ele é o Hulk Jackman. Eu não sei o que... Agora ele voltou a ser o Wolverine porque colocaram ele... Mataram ele, torturaram ele, mas enfim. Não veio um caso. O Rickman trouxe ele de volta. O Rickman trouxe ele sendo o Wolverine. O melhor no que faz. Não, sei lá... Exato. Esse aqui, nesse bloco aqui? Não, mas até agora é só o Logan. Eu acho que a gente não concordou. Caramba. Ó... Uma Noite Alucinante 3. Bom demais, sim. Army of Darkness. Latus Veracta Nictus. Continuação de Evil Dead, né? Aí eu compondo. Do clássico. Necronônica. Não estamos falando do remake. Bruce Maestri Kempner. Ash. Ash e sua mão de... Motosserra. Motosserra. Inclusive, acho que esse filme e a série são muito... Estão ligadas. São. São. No sentido de que tem um... Um humor parecido. Sim. Humor totalmente. Humor negro. Aquele humor pesadaço. E o Ash Williams, na série, é... Cara, não dá pra falar que aquele cara é herói, mano. Não. Não tem como, mano. Ele é um... Um herói. No terceiro, no Anti-Alucinante 3, é praticamente isso. Exato. Então, é curioso você pensar que o primeiro, Evil Dead, é um negócio feio, né? Meio gore, né? Gore, mas de massinha ali. Feito com uma câmera. Terrorzão. Maravilhoso. É. Plano de sequência doido lá, mano. E aí você vê evolução pra um negócio mais galhofa depois. Ele foi engalhofando. Sam Raimi. Sam Raimi. Será que ele gravou aquela sequência de chegar na casinha lá? Ele botou do lado fora do carro assim e foi filmando. Foi filmando. Não, é incrível. É muito da hora. E o novo, o remake, é bom pra caramba. Gosto muito. E aí, qual que é o próximo? Indiana Jones e a Última Cruzada. Bom, bom. Sean Conner, cara, legal. Esse eu realmente não lembro. Você não lembra? Vocês estão pegando uns filmes que eu não lembro. Legal, mano. Mas é que são clássicos. Isso eu confesso que... E quando eu comecei a olhar, eu falei, cara, eu tô pegando coisa muito velha... Tamo junto, tá? Eu não lembro nada de Indiana Jones. É que eu nunca me importei com o Indiana Jones, então... Você tem o Ryan Hood, o Reeve Fenix lá no começo, que infelizmente faleceu já, né? Era super amigo do Keanu Reeves, inclusive. Esse moleque... E olha só. Ele vai pegar a cruz de coronato e aí... Você lembra aquela cruz no começo? Sim, sim. E aí o cara fala assim... Aí ele não consegue e tal. Aí ele não tem o chapéu ainda. Aí o cara fala assim... Hoje você perdeu, mas você não precisa gostar disso. Amanhã você vai ganhar. Aí ele bota o chapéu na cabeça dele e... Aí já viu o Harrison Ford. Eu falei, nossa, que da hora, cara. Eu já sei quem colocou o filme na lista. Não se acostume. É mais uma história contra os nazistas, no caso. Só que agora em busca do... No caso sagrado, é. No caso sagrado. Aí, ó. Que, inclusive, no... No... Apenas um show eles brincam com essa cena. Você pode escolher o certo. É. Porque ele não escolheu o certo. Ele morre, né? Mas é um boné. É um chapéu. O The Baby Bender faz também piada. Só que não é com esse. É com o... Que tem o baú. Que a Amy assiste. É, o primeiro. É, e aí ela fala... Nossa, o Indiana Jones, se ele não tivesse interferido em nada, ia acontecer tudo do mesmo jeito. Exatamente. A gente falou disso, inclusive. É, a gente falou disso no podcast. É, a gente falou disso no Geeksetter aí. Aí, ó. Muito bem. Ouça o Geeksetter, muito bom, inclusive. É verdade, é verdade. O próximo... Eu vou até sair de perto. Vai. Vingadores Guerra Infinita. Sensacional. O melhor filme. O melhor filme dos Vingadores pra mim. Maravilhoso. Tem que comprar? Não, ok. Eu achei que a explosão ia ser tipo... Tem que comprar, né? É muito bom. É muito maravilhoso. Não, não, não. É bom, bom. A gente tava nessa... Tipo, esse é o terceiro Vingadores, mas... E o terceiro filme da Marvel, a gente... Tipo, será a do MCU, né? Não tem muito. É o Homem de Ferro 2, não. E o próximo? Esse aí é unânime, todo mundo gosta. E o próximo? Tá. Máquina Mortífera 3... Vocês lembram? Mas eu procuro o 4. Eu não lembro. Putz, o 4 era legal, mas o 3 é o... Mas o 4 tem o Jet Li, mano. Ah, o 4 tem o Jet Li? É o 3? É claro. Não, cara que não. Não, mano. É o 3. Nossa. Eu voltei aí, Jet Li. Eu achei a rede terceiro. Nossa. Estou completamente envergonhado. Eu pulo do 2 direto para o 4 no Bacina Mortífera. O 3 e o... O 3? É, então. Não sei porque o 3 tá aqui. Porque o 3 da quadrilogia... Eu jurava que era. É o mais fraquinho. É o mais fraquinho. Foi tipo o 2, né? Depois o 4, que é tipo o reboot. Olha, olha, mano. Viajei, mano. Nossa, mano. Saudades on fire, viu? Viajei, viajei. Se fosse um outro programa nosso... Viajei, topal, cara. Então o 3 entra na lista de ser ruim. Não, não é ruim. Não, não é ruim. Mas ele também não é... Dos 4 filmes, ele é o mais fraquinho ali. Se ele é mais fraco, ele é o pior. É. Mas não é tipo um filme ruim. É, mas é que ele não é um filme ruim, entendeu? Ele é um filme médio. A gente acha que ele é bom, mas as pessoas acham ele ruim. É, eu acho ele ótimo. Você tem René Russo diva demais. Aí, tipo, o Riggs volta a namorar. Aí você tem lá o Murdoch querendo sair da polícia, como todos os filmes. Todo filme. Ele quer sair, tá, tá, tá. Legalzinho. Aí você tem o John Pash. John Pash, né? Não é o 4. Aparecendo. É bastante ênfase no Zinho. É. Mas no 4, você tem os mais velhos. Os dois querendo sair da polícia. Aí você tem o Jet Li. Aí é sensacional o quarto filme. Muito bom. Peço desculpas aí nessa madrugada. Não foi minha intenção. Eu errei. Eu errei. Ele podia ter trocado o Máquina Mortífera 3 por Rambo 3, né? Rambo 3 é legal também. Rambo 3 é legal também. É. Olha, realmente, Alice, tá muito controversa. E eu quero, inclusive, saber da galera que tá em casa. Qual que é a sua exceção da maldição do número 3? Segue a gente nas redes sociais e conta. Exatamente. Aí a gente tem o site, geekhear.com.br. Lá você tem notícias, críticas, informações. E a verdade, que o número 3, na verdade, é a redenção. Ele funciona. Não. Olha aí, não. A Story 3 não tava nessa lista, mas vamos encerrar o programa. É, vamos sim. Muito obrigado por você que ficou com a gente até agora. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.